Hoje, mais um Peter e aqui no Diário da Mãe do Missionário. Essa semana, como todas as semanas tem sido, eu conversei com meu filho muito rápido. A gente falou em duas etapas, se eu não me engano. Ele ligou e mesmo sendo feriado de 7 de setembro, ele estava, como sempre, trabalhando, estava no escritório. Ele fez chamada de vídeo, mas só ele via a gente e a gente não via ele. Ele deixou a câmera dele desativada e falou que é porque estava no escritório. Eu nem me aprofundei muito, perguntar assim, ah, mas por que? Ele já ligou outras vezes do escritório e não precisou desativar a câmera. Eu nem sei os detalhes, porque se ele fez isso é porque tinha algum motivo. Aí a gente conversou um pouquinho, tinha algumas pessoas da minha família aqui, meu irmão com os meus sobrinhos. E aí ele pôde dar um oi pra todo mundo, mas ninguém pôde ver ele. E aí ele falou que ia desligar, que mais tarde ligava, porque, se eu não me engano, ele tinha que terminar de resolver as coisas deles e depois ele ia pra casa. E aí ele falou pra mim que ele tinha uma reunião com o presidente e que ele ia se arrumar pra ir nessa reunião na casa do presidente. Então, assim, uns 5 minutos antes dele se arrumar, ele ligou novamente e a gente pôde ver ele, pôde conversar e ele contar, né, que tem sido semanas bem corrido. Gente, desde quando ele foi pro escritório, realmente a vida dele tem sido essa. Muita correria, muito trabalho. Eu tenho sentido muita falta do meu filho, muita falta, muita falta mesmo. Mas eu entendo que nesse momento ele precisa focar na missão, se dedicar ao trabalho dele, principalmente que já está nas últimas semanas, aliás, últimos meses de missão. Três meses só pra ele terminar a missão dele. Então eu quero que ele aproveite cada dia, cada minuto, porque essa missão é uma vez na vida só. Aí depois que ele conversou com a gente uns 5 minutinhos, ele desligou pra se arrumar. E quando ele foi pra casa do presidente, o percurso que ele faz da casa deles até a casa do presidente, ele gasta em média uns 10 minutos. Aí ele foi falando com a gente durante esse percurso, fez uma chamada de vídeo, andando na rua mesmo. E a gente foi conversando, ele conversou comigo, com a Giovanna. E aí quando ele estava próximo à casa do presidente, ele falou, mãe, agora eu vou desligar, foi bom falar com vocês. E aquela despedida de sempre, boa semana, eu te amo, boa sorte. E foi assim o PIDE dessa semana. Os PIDE não têm tido muitas novidades, assim, significativas, como que eu posso dizer? Como algumas vezes outros PIDE em outras áreas, porque realmente a vida dele é muita correria. Ele comentou que essa semana vai ser corrida, porque vai ter Mission Tour com Helder Costa. Também tem que preparar treinamento, tem batismo. E ele tem algumas áreas pra visitar, então vai ser correria total. E quinta-feira é aniversário da minha mãe, e os missionários agora com as novas diretrizes podem ligar para os pais, irmãos e avós no dia de aniversário. Então eu falei pra ele, não esquece do aniversário da sua avó. Aí ele falou que não vai se esquecer e que vai fazer uma ligação pra ela. E é isso, foi assim o PIDE bem corrido. Hoje eu tô gravando até mais rapidinho. Talvez eu nem edito esse vídeo e coloque ele do jeito que tá, porque não tem mesmo nada, assim, muito grandioso, significativo, pra poder falar pra vocês. Correria, cada dia que passa, é uma semana a menos longe do meu filho. É uma semana mais próxima do retorno dele. Eu não estou ansiosa ainda pra volta dele, eu acho que isso vai acontecer quando chegar um pouquinho mais próximo, talvez lá no meio de novembro, final de novembro. Como ele volta em dezembro, acredito que na virada de novembro pra dezembro comece a minha ansiedade. Por enquanto eu fico com mais saudade do que ansiedade. A Giovana ainda tá ansiosa, a ansiedade dela tá leve, mas eu acredito que nos últimos minutos a nossa ansiedade vai brotar mesmo. E vocês vão acompanhar tudo aqui com a gente. Ontem eu tava revendo o vídeo, né, o primeiro vídeo aqui do Diário da Mãe do Missionário, que foi a abertura do chamado. E aquele vídeo me remeteu, assim, vários sentimentos. Eu falei, caramba, olha só. Hoje que eu já estou, eu estou aqui ansiosa pro meu filho retornar e parece que foi ontem que eu tava lá abrindo chamado com ele. E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam bem. Todos os vídeos eu falo e eu sinto até falta, né, se você tem um missionário na missão, se você vai pra missão ou se você retornou da missão. Não importa se você chegou até esse minuto do vídeo. Comenta aqui embaixo, vamos conversar, vamos trocar ideia. Se você tiver alguma curiosidade a respeito do Diário da Mãe do Missionário, a respeito da missão do meu filho, é só deixar um comentário que eu vou responder com vocês com o maior carinho. E vocês também conseguem falar comigo com mais rapidez no meu Instagram. Espero que vocês estejam bem apesar dessa pandemia. Um grande super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!